Entender os desafios dessa jornada, porque não é só dispor da tecnologia, mas pensando também os mecanismos nesse caminho de desacoplamento, porque a gente tem muito sistema legado, estão pensando em desacoplar micro serviços, como fazer esse movimento, a gente tem nossos players que já fizeram, então a gente está num momento muito importante dessas definições e de fato levar mais flexibilidade e autonomia para o desenvolvimento das nossas soluções. A gente tem um desenho muito mais próximo ao negócio, a gente na caixa atua com comunidades, é importante que essas comunidades sejam autônomas e a arquitetura de referência faz toda a diferença e Cláudio aponta para essa flexibilidade que a gente precisa. A gente tem um desafio grande, que essa tecnologia acabou movimentando um consumo de custeio, então Cláudio consome custeio dos bancos, a gente está falando de um banco público, sempre a conta de custeio, ela é mais difícil de fechar o final, mas também lançando um desafio no mercado, em relação aos modelos de negócios, como é que a gente consegue encapsular, desenhar para consumir o CAPEX na origem desses grandes projetos. Então é um desafio apaixonante, eu diria, um movimento trocando o pneu com o carro andando, como sempre, não é diferente do histórico que a gente vê de evolução tecnológica. Obrigada. Você mencionou como a tecnologia é transformadora, inclusive como referência à IA generativa. Isso. Especificamente, que aplicações você vê como mais interessantes para a IA generativa? Ah, olha, eu vou dividir em dois mundos, né? Acho que há uma inquietação muito grande das pessoas na organização, exatamente pela linguagem ser natural, o chat GPT está aí à mão de todas as pessoas. Então, ah, eu quase sou parada, né? De outurnamente no corredor, quando é que a gente, na corporação, vai poder usar, criar, né? A partir do chat GPT e trabalhar a IA generativa também. Então, óbvio, né? Que ainda há uma retração nesse uso, porque a gente está falando de um dado público, né? Uma plataforma aberta. Mas eu penso que as soluções para ganho de eficiência, para acalmar o pessoal dentro da organização, que está ali modelando o negócio, são as IAs, né? Que virão embarcadas nas soluções, que comumente as pessoas têm a prática, né? De uso dentro da organização, pensando um end-to-end, num ambiente ali mais seguro, com os dados que transitam já no universo de trabalho e dia a dia delas. E ali já tem uma camada enorme de ganho de eficiência, né? Dentro disso, então, imagina, né? Você falar para uma planilha eletrônica, né? Ninguém vai precisar mais fazer gráficos, já gera de uma forma muito facilitada. Isso tem ganho, análise de documentos, contratuais, combate à fraude. E no outro caminho, o emprego mesmo, aí sim, da IA, falando do ponto de vista de tecnologia, né? De grandes soluções, como é que a gente consegue combinar esse conjunto de dados hoje tão disponíveis, né? Vai sair na frente quem compreender melhor a tecnologia e entender como pode fazer o emprego, né? O uso dessa tecnologia para o ganho de eficiência e para também desenhar modelos de negócio, né? Para a gente conseguir estar cada vez mais próximo dessa hiper-personalização, né? Acho que a gente nem enxerga o limite, né? Onde vamos parar com isso tudo. Mas é um desafio para a indústria como um todo. E a gente, acho que a indústria financeira e bancária, né? Acho que ela troca, né? Muito no dia a dia em relação aos seus desafios. Nós trocamos pessoalmente. E acho que ainda tem muita jornada para fazermos nesse caminho. Sil, muito obrigada. Você mencionou um spoiler aí, um acordo com o Sebrae. É, um spoiler. E isso também envolve essa proposição de facilitar contas para MEIs, é isso? É, isso. Você pode explicar um pouquinho o que vem com isso? Eu posso. É, no Caixa tem, né? Então, muito em breve a gente vai fazer o lançamento da conta digital para a pessoa jurídica MEI. A gente vê com muitos bons olhos essa necessidade do empreendedorismo. O próprio indicativo das poupanças que já são voluntárias, não necessariamente são as poupanças acreditadas como benefício, já apontam essa importância e essa possibilidade. Desculpa, deixa eu desligar aqui já tocando. Apontam essa possibilidade que vai se diversificar na plataforma, né? Com foco específico no empreendedorismo. O Sebrae vem para junto dessa parceria e a gente vislumbrar outras possibilidades e caminho da plataforma hoje, né? Que tem bastante foco ali na oferta dos serviços bancários, na centralização dos benefícios sociais. A gente abre agora um novo horizonte por meio dela para esse nicho, esse público específico. A ideia é ser mais simples de abrir? Que proposta é para esse público? É, então, esse spoiler eu ainda não vou dar. Esse spoiler ainda não, mas em breve, né? A gente vai fazer essa comunicação, tá bom? Queria agradecer a oportunidade. Do meu lado, você tem uma última pergunta. Os dois projetos, o de Multinuvem e o de A, o de Multinuvem, pelo menos é para quando vocês definirem outros projetos? Ah, tá, não. Meio que a gente acabou de fechar a estratégia, né, do desenho. Oi, desculpa, ouvindo todos os parceiros. Agora é a aprovação no âmbito da Caixa. A gente tem um estômago público, tem um rito, né, de governança nas instâncias colegiadas. Eu não tenho a discricionalidade de estratégias importantes que vão fazer o movimento do banco. A gente vai seguir esse rito e aí já partir, né, efetivamente para a implementação e as contratações que se seguem. A gente tem essa previsão tanto no nosso orçamento ainda deste ano, mas também já na programação que fizemos para o ano de 2024, né? Que sobe para a aprovação exatamente nesse mês. Então, por isso que a gente fez essa... Vocês vão partir para o modelo de broker? É, a gente... não, a gente vai usar... vamos trabalhar mesmo em cima da multi-cloud e a híbrida, né, mas com um broker só. A gente não está pensando em diversificar, tá bom?